Pessoal, olha que flor linda! Mas antes, vou mostrar para vocês o Pitoquinho. Mais uma vez estou aqui, olha, na casa do Pitoco. Pitoco sempre muito educado, dando bom dia, né Pitoco? A Mia está tomando o solzinho dela. Tá bom, Pitoco, só duas boas-vindas. Gente, quero mostrar agora, olha. Foi para isso que eu vim gravar, olha. Ué, caiu um botão dela, não estava com três? Olha, ontem eu vim aqui, ela estava com três botões. Um dele caiu, infelizmente. Deve que algum... Meu irmão acho que quebrou sem querer. Aí, gente, essa planta aqui é o Cacto Orquídea. Olha que delícia, olha que lindo. Ela tem uma cor, assim, muito vibrante, né? Eu acho essa flor aqui incrível. Já ouvi algumas pessoas também dizerem, chamando, né? De Dama da Noite também. Mas eu conheço como Cacto Orquídea. Já vi na coloração branca. Essa daqui, como vocês podem ver... É, Pitoco, você não viu, não? Essa daqui é... Ela faz lembrar, sabe o quê? É aquela flor de lótus, né? Só que a flor de lótus não tem tanta... Minha mão está suja. Suja. Não tem tantas pétalas, né? Nossa, a cor dela é linda, gente. É muito brilhante. Tem esse... Aqui do meio dela, olha. Tem um monte desses negocinhos aqui, olha. Deve ser o pólen, né? Muito linda essa flor aqui. Ela chama atenção mesmo. Coloquei minha mão aqui pra vocês verem, ó. O tamanho, né? Da flor. Comparar. É uma flor bem grandinha. Então, é isso, pessoal. Tem outro botão ainda pra abrir. Fica atento, né? Um vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês. Que eu falei que quando abrisse, eu ia atualizar e nem mostrar. Parece essa sombraia prateada aqui. Que coisa linda. Hoje aqui tá tudo vibrante, né? Tá tudo assim, brilhando, né? Essa flor aqui parece que... Parece que ela tem luz, né? Parece uma cor assim de neon. E essa samabaya aqui também, olha. Ela tem esse efeito. Ela é prateada, olha só. A natureza é perfeita, né, gente? Tá bem fresquinha agora, olha. As plantas aqui estão bem bonitas. Tá um sol, gente. Me conta aí como é que tá na região de vocês. Porque aqui já é três dias de um sol bem gostoso. Eu tava sentindo falta. Sempre gosto de mostrar esse pinheirinho também. Eu achei ele tão bonitinho. Não é porque eu que dei, não. Olha só, acho que eu mostrei ontem. Bom, acho que eu mostrei lá no meu outro canal. Fiz um outro canal, gente. Quem quiser procurar e laveia o Poder das Plantas. Mas logo eu faço um vídeo aqui, é... Contando detalhadamente, né? Sobre o outro canal que eu acabei de fazer. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.